MÚSICA Todos MÚSICA Um aluno novo havia chegado à escola. Seu nome era Mohamed. Mal colocou os pés lá e já recebeu um apelido, Bomba. Por quê? Ele era muçulmano e os garotos começaram a falar que era um menino Bomba. Pessoal, na boa, eu acho que esse apelido não é legal, sabe? É pejorativo. A gente tem que enturmar o cara. Imagina só a gente vir para uma cultura totalmente diferente da sua e ainda ficar sendo chamado de Homem-Bomba. Poxa, lá vai ver. Obrigado, amigo. De nada, Mohamed. Ó, pode me chamar de Zed, viu? Zed e Mohamed se tornaram bons amigos. Um dia, Zed teve uma ideia. Ô, Mohamed, quero te chamar para uma coisa, cara. Ó, mas sinta-se à vontade se você não quiser ir, viu? Ou se seus pais te deixarem. Quer ir comigo na minha igreja no sábado? Pedirei aos meus pais, mas creio não ter problemas. Zed havia convidado seu amigo para assistir uma programação em sua igreja e Mohamed disse que iria, sim. No entanto, ele estava um pouco receoso quanto a como seria sua reação. Mãe, será que fiz a coisa certa de chamar o Mohamed para ir na igreja sábado? Claro, meu filho. Vocês são amigos. Ele vai passar um sábado com a nossa família. A verdade é que Zed estava preocupado, pois seu amigo havia nascido em um país muçulmano e toda sua família seguia o islamismo. No sábado de manhã... E aí, Mohamed, o que achou da nossa igreja, cara? Acho interessante, mas sei que em meu país muitas pessoas achariam loucura a maioria das coisas que foram ditas e feitas. Entendi. Mesmo assim, muito obrigado pelo convite. Ah, que isso, cara. Nós somos brothers. Está tudo certo. Quando quiser, nem precisa pedir. Vamos lá em casa almoçar. Eu aceito com toda certeza. Aristarco me disse muito bem da comida da sua mãe. Ah, o Aristarco não vale, né? Ele ama a comida de todo mundo. Isso é verdade. Aquele dia foi muito agradável. Todos se divertiram muito. A questão é que Zed ficou pensando. Interessante, hein? Eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na minha igreja. Mas Jesus disse que nós deveríamos pregar para todos. Realmente todos. Desse jeito, como é que algum dia a mensagem vai poder alcançar a família do Mohamed? Zed levou aquela pergunta para Aristarco e eles discutiram toda aquela questão. Cara, eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na igreja. Pois é, Zed. Eu também percebi isso. Oh, mas ele foi muito educado, né? Sim, claro. Com certeza. Ah, ele é um cara super gente fina. É, isso aí. Mas Aristarco, cara, pensa comigo. Olha só. Veja se a minha dúvida faz sentido. Se Jesus falou para a gente pregar para todo mundo, Por que que nós sempre focamos num tipo específico de pessoa em tudo que fazemos na igreja? Cara, é uma pergunta difícil. Mas você sabia que tem alguns trabalhos da nossa igreja que se preocupam com essa questão de cultura? Como assim? Eeeh, tem a igreja adventista coreana, japonesa e tem também a comunidade judaica e até tem árabe. Nossa, Aristarco, que legal, cara. A gente poderia visitar e depois podia levar o Mohamed de novo, né? Quem sabe ele se sinta mais à vontade. Os dois combinaram e foram visitar a igreja adventista do sétimo dia, que tem um trabalho especial para com a comunidade árabe. Zed, aqui é muito legal, né? Nossa, é mesmo, hein, Aristarco? Olha só a roupa que eles usam. São iguais as que o Mohamed e a família dele usam. Cara, com certeza ele gostaria de conhecer aqui. Pelo menos você sentiria mais à vontade, né? É verdade. Temos que valorizar esses trabalhos. Jesus disse que temos que empregar para todo mundo, para todo mundo mesmo. É verdade, Aristarco, concordo plenamente, cara. Haha! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Que céu escuro, papai. É verdade, Aninha. Acho que está chegando um temporal. Ai, ai, ai. Eu não gosto dos temporais. O som forte dos trovões me dá muito medo. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. Nada de mal vai lhe acontecer. Papai, e a mamãe? Ela foi até o mercado. Será que vai ficar tudo bem com ela também? Vai sim, minha filha. Ela está segura dentro do mercado. Ai, que susto. Papai, eu estou com medo. Vem aqui, filha. Vamos sentar no sofá e vamos fazer uma brincadeira. Que brincadeira, hein, papai? Aninha, como é o som do trovão? É muito forte. Eu tenho medo. E será que todos os sons que ouvimos são fortes assim? Claro que não, né, papai? Tem uns sons que são fracos. A minha professora de música da escola explicou isso esses dias. Então, vamos brincar de sons fortes e fracos? Primeiro, nós vamos nos lembrar de coisas que fazem sons fortes. Será que conseguiremos nos lembrar de pelo menos seis coisas? Eu sei uma. O trovão. Ah, esse não vale. O trovão a gente já sabia. Tudo bem. Eu sei outro. O avião. Ótimo. Agora é a minha vez. A furadeira. Eu sei outro. A ambulância. A buzina do caminhão também tem um som muito forte. Faltam quantos, papai? Nós já falamos quatro. O avião, a furadeira, a ambulância e a buzina do caminhão. Então, só faltam dois. Ah, deixa eu pensar. O liquidificador da mamãe faz som forte. E o último som forte de hoje é... O som do ronco do vovô. Legal, papai. Gostei dessa brincadeira. E agora a gente tem que se lembrar de seis coisas que fazem o sol bem vequinho. É isso aí. Vamos até a cozinha? Eu quero pegar um copo de água. Vamos, papai. Eu também estou com sede. Papai, o senhor está escutando este som? Que som? Da água caindo no copo. É bem fraquinho. É verdade, Aninha. Eu nem tinha percebido. Parabéns. O som da água caindo no copo é fraco. Agora é sua vez, papai. Deixa eu ver. O som do meu relógio de pulso também é fraco. Boa, papai. Eu sei outro. O som do meu lápis, quando eu escrevo no caderno, é bem fraquinho. Minha vez. O som das páginas da Bíblia, quando eu as viro. E quando eu escovo os dentes, a escova faz um som fraquinho, enquanto vai limpando os meus dentinhos. Uau! Você está ficando boa nisso, hein, Aninha? É isso mesmo. Papai, a gente já falou cinco coisas que fazem sons fracos. A água no copo, o seu relógio de pulso, o meu lápis escrevendo no caderno, as páginas da sua Bíblia e minha escova de dente. Só falta uma. Isso mesmo. E agora é a minha vez. Ai, papai. Eu sei que é sua vez, mas eu posso falar a última. É que eu me lembrei de um que é tão fofinho. Claro que pode, filha. O que é tão fofinho e produz som fraco? Os pintinhos, papai. Lá no sítio da vovó da Clarinha, tem uma galinha com um monte de pintinhos. Eles são tão lindinhos, fofinhos e bem amarelinhos. E a voz deles é bem fraquinha. Muito bem. Conseguimos nos lembrar de muitos sons fortes e fracos. Formamos uma dupla e tanto, hein? É. Ei, papai. Eu não estou mais escutando o barulho de trovão e nem de chuva. Será que já passou? Acho que sim. Mas vamos lá espiar pela janela. Já passou a chuva, sim. Chuva de verão é assim mesmo. Muito barulhenta, mas passa rápido e logo vem o sol novamente. Ainda bem que acabou a chuva. E com a nossa brincadeira, eu até esqueci que estava com medo. Que bom que o senhor estava bem pertinho de mim. Filha, eu te amo muito. E sempre que você precisar de mim, eu vou fazer de tudo para lhe proteger. Obrigada, papai. Ai, mamãe. A senhora não estava com medo do temporal? Não, querida. Estava tudo bem comigo. Eu tive muito medo. Mas ainda bem que o papai estava aqui. Ele me protegeu. A gente até fez uma brincadeira muito legal dos sons fortes e fracos. E eu me esqueci da chuva. Eu também não tive medo, filha. Porque havia alguém me protegendo. Quem estava protegendo a senhora? O vovô estava no mercado também? Não, meu amor. O pai do céu estava cuidando de mim. Por isso, eu não fiquei com medo. Entendi. Mamãe, eu ouvi no programa da Tia Cicel que Deus criou todas as coisas. Ele criou tudinho mesmo. Deus criou tudinho sim, Aninha. Então, ele criou os sons? Sim. Então, ele é mais poderoso do que o trovão bem forte? Com certeza. Deus tem muito mais poder que o trovão. E mesmo assim, ele cuida dos pintinhos que fazem som tão fraquinhas? Sim, querida. Deus cuida de todas as criaturas, sejam elas fortes ou fracas. Por isso, eu não tive medo do temporal de hoje. Uau! Deus é incrível mesmo, né, mamãe? Sim, Deus é maravilhoso, Aninha. Sabe, mamãe, é por isso que eu sou um anjinho da esperança. Eu quero que todas as crianças entendam que Deus é muito poderoso. E que elas podem confiar sempre nele. Amiguinho, seja você também o anjinho da esperança. Ligue para 12-21-27-3030 e ajude outras crianças a entenderem que o Deus dos sons fortes e fracos sempre vai cuidar de nós e nos proteger. Que pena que o nosso tempo está acabando e você está acompanhando aí os desenhos. Então, assista todos os sábados, né, Bianca? A gente sempre tem uma mensagem legal aí pra vocês. Tanto aqui nas meditações, nas músicas, nas cartinhas tão lindas, como também no certo ou... Errado. Errado, que você pode aprender muitas coisas. Que pena a gente tem que se despedir, né, Bi? É. Mas, antes da despedida, desejo um feliz sábado pra você e que a gente agora vai fazer a nossa oração. Então, vamos orar juntos, tá bom? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este sábado gostoso e feliz ao teu lado. Continue conosco, nos abençoando e nos ajudando cada vez sermos melhores. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau.